Vamos meninos, bom dia, vamos resolver mais uma questão de vestibular aqui agora, deem uma olhada. A palavra biotecnologia, olha só, questão de biotecnologia que caiu no Enem em 2015. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana por quê? Gente, basicamente ele quer qual a alternativa descreve melhor qual foi o mecanismo utilizado para a fabricação de insulina humana utilizando bactérias. Vamos lá? Letra A, a sequência de DNA codificante de insulina. Perfeito! Na primeira alternativa já temos a informação que nos satisfaz. Por quê? A bactéria, ela recebe o quê? Um DNA, ou seja, um pedaço do DNA contendo um gene, e esse gene vai codificar a insulina humana. Esse gene vai ser acoplado aonde? No plasmídeo da bactéria, e aí a bactéria vai ler essa parte do DNA, produzir as proteínas necessárias para gerar insulina. Então tá perfeito! Isso aqui, gente, é a tecnologia do DNA, tá? Interação desse DNA nas bactérias. Perfeito! Letra B, a proteína sintetizada por células humanas. Gente, se a gente já inserir a proteína sintetizada, não vai gerar a produção de insulina humana. A proteína, ela precisa se recombinar com outras proteínas e formar a insulina, tá? Então a proteína sintetizada não ia acarretar em nada na produção de insulina humana nas bactérias. C, um RNA recombinante de insulina humana. Não, gente. O RNA, o que vai acontecer? Ele é uma fita complementar. Lembra que eu falei pra vocês? O DNA é como se fosse livro de receitas, tá? O RNA, ele é a receita, e a insulina, ou seja, as proteínas, elas são o quê? O bolo. Você não pode entregar um bolo pronto pra alguém e dizer, pronto, agora aprende a fazer bolo. Não é assim que funciona. Então se você colocar, já a proteína sintetizada, ou RNA recombinante, ou RNA mensageiro, que diz na alternativa D, inclusive, ela vai produzir uma proteína específica e pronto, acabou. Não vai produzir mais insulina nenhuma, porque a informação pra ela continuar produzindo não vai estar existindo ali na bactéria. E por último, um cromossomo da espécie humana. Não, definitivamente não se enquadraria, e esse cromossomo da espécie humana não acarretaria em nada ali na bactéria pra esse caso específico. Beleza, gente? Então a alternativa A é a perfeita, que condiz o que queremos. Então, gente, fico no aguardo aí, tá? Pra gente resolver mais uma próxima questão. Então, um forte abraço pra vocês. Um beijo. Obrigado.